Como vai a sua vida? É bom desabafar tudo o que sentes Não podes desanimar Precisa suportar até o fim Imagine lá no Calvário Jesus Cristo foi por ti crucificado Buscados em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Imagine lá no Calvário Jesus Cristo foi por ti crucificado Buscados em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus A cruz que ele levou É difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Toma Toma Amém.